Em nós, até a cor é um defeito, um imperdoável mal de nascença, o estigma de um crime. Mas nossos críticos se esquecem que essa cor é a origem da riqueza de milhares de ladrões que nos insultam. Que essa cor convencional da escravidão, tão semelhante à da terra, abriga sob sua superfície escura vulcões onde arde o fogo sagrado da liberdade. Não tolero, magistrado, que do brilho descuidado vende a lei, trai a justiça, faz a todos injustiça. Com rigor, deprime o pobre, presta abrigo ao rico, ao nobre, e só acha o horrendo crime no mendigo que deprime. Eu sou o ator Delga Seis, aqui caracterizado de Luiz Gama. Estou aqui na abertura do evento para desejar um ótimo evento e dizer que foi muito importante a Comissão Nacional da Verdade e da Escravidão Negra no Brasil, presidida pelo doutor Humberto Adame. Na construção do espetáculo, Luiz Gama, uma voz pela liberdade, há seis anos em cartaz. Meu muito obrigado a ele, a Comissão. Um ótimo evento. Forte abraço. Forte trajecto. Forte trabalho. Forte explo vs imagina balse. Obrigado.